Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo Corrêa da Rosta para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente e deputada Dani Balbi, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 18ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 22 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se ao expediente inicial, primeiro orador inscrito, excelentíssimo deputado Luiz Paulo Corrêa da Rosta. Senhora Presidente do expediente inicial, deputada Dani Balbi, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Fiz absoluta questão, no dia de hoje, de estar aqui em plenário, no expediente inicial, para tratar do tema que considero mais relevante para o Estado do Rio de Janeiro e para todos os Estados que estão em regime de recuperação fiscal. ou seja, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Mas, alguns outros já começam a desenhar situações das suas finanças com muita dificuldade e, por via de consequência, podem se tornar clientes do regime de recuperação fiscal. Dito isso, ontem, em Brasília, o ministro da Economia, Haddad, recebeu os governadores do Sul-Sudeste, principalmente aqueles, mas não só daqueles Estados que estão em regime de recuperação fiscal. Mas lá tinham também, São Paulo, que não está em recuperação fiscal, tinha Santa Catarina. Então, esses governadores do Sul-Sudeste foram ouvir do ministro Haddad qual seria a proposta que ele ia trazer à mesa no sentido de acabar com juros extorsivos que a União cobra aos Estados brasileiros desde 1997, quando teve-se uma grande renegociação das dívidas do Estado. Naquela oportunidade, por lei complementar, foi definido que a dívida ia ser corrigida monetariamente pelo IGPDI mais seis pontos percentuais. E de 1997 até 1º de janeiro de 2013, esses juros distorsivos de seis pontos percentuais ao ano foi o que os Estados pagaram e fizeram sua dívida crescer astronomicamente. Em 2014, algumas unidades federativas se rebelaram contra esses juros. E queria citar aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo. À época, era prefeito de São Paulo capital, nada mais, nada menos que o atual ministro da Economia, Fernando Haddad. E ele liderou esse movimento nacional e conseguiu uma redução nos juros de dois pontos percentuais através da lei complementar 184 de 2014, que passou a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2013. E aí, a dívida deixou de ser corrigida pelo IGPDI e passou a ser corrigida pelo IPCA, que é o grande medidor da inflação do nosso país até hoje. e os juros deixaram de ser seis pontos percentuais e foi reduzido para quatro pontos percentuais. E, até hoje, estamos sujeitos à correção monetária pelo IPCA e esses juros extorsivos de 4% ao ano. Aquela oportunidade, o prefeito de São Paulo melhorou muito a situação financeira de São Paulo e que repercutiu positivamente em outras cidades, como a cidade do Rio de Janeiro. Então, o ministro Haddad conhece bem o efeito de juros nocivos para a saúde financeira de estados e municípios. Tanto é que ele mesmo, na sua entrevista, reconhece que esses juros são exorbitantes. Dito isso, na reunião de ontem com os governadores, ele propôs uma pequena redução dos juros. Os juros deixaria de ser quatro pontos percentuais, continuaria a ter o IPCA, mas se reduziria para três pontos percentuais. Com a condição que a diferença monetária entre 4% e 3%, esse 1%, por exemplo, no Rio de Janeiro, nossa dívida de 187 bilhões, 1,87 bilhões, 50% dele, fosse investido em educação técnica. então tem uma contrapartida que você vai fazer com que o Estado, naquilo que ele alivia, ele gaste, mas tem que gastar de forma definitiva até o final dos tempos, e não apenas em cinco anos, como é proposto, porque tem que fazer concurso para fortalecer o quadro do magistério e fazer todas as estelações necessárias para ampliar, evidentemente, o ensino médio. O que eu louvo, gastar em educação, para mim, é sempre investimento. Mas se você quiser reduzir o juro para 2,5%, a diferença de 2,5% para 4% em 1,5%, transformado em dinheiro, 75% tem que investir em educação. E se você reduzir o juro para 2%, 100% tem que investir em educação. Ora, se o Estado não tem dinheiro para pagar a folha, essa redução de juros não adianta nada, porque está obrigando a investir. Então, pode-se investir com outros percentuais, mas não esse. Mas, de antemão, no meu entendimento, tem um erro basal nisso tudo. A União não é banco para cobrar juros dos estados e municípios. Alguém dirá, mas quem define o juro é lei complementar. sim, é lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional. Agora, quem redige e manda mensagem para o Congresso Nacional é o Poder Executivo. Logo, quem está definindo os juros é a União. Como é que numa federação, uma federação, nós somos a República Federativa do Brasil, um ente federado cobra juros do outro. Veja só, vou dar um exemplo. 2024, está previsto no orçamento o Estado da sua dívida de 187 bilhões de reais pagar 6,9 bilhões de principal mais juros. 6,9 bilhões principal mais juros. principal é a parte do que você deve. Os juros, evidentemente, é os juros e a correção monetária. Do principal, nesses 6,9, se pagará 2,3 bilhões e de juros e correção 4,6 bilhões de reais. Está se pagando de juros e correção o dobro do principal. não tem Estado que resista. Quem acompanha a vida econômica, senhora presidente, há de verificar que há poucos meses atrás, 3, 4 meses atrás, teve uma deliberação do Conselho Monetário Nacional sobre o cidadão que toma empréstimo ou fica devendo no cartão de crédito. O que diz esta resolução do Conselho Monetário Nacional? que o devedor do cartão de crédito pode renegociar sua dívida, visto que não consegue pagá-la, mas só pode pagar de juros o valor do principal. Então, estabeleceu que não pode pagar mais do que 100%, só que tem que o Estado paga a União 200%. A própria União mostra para o consumidor que há uma exorbitância. E essa decisão do Conselho Monetário Nacional visa o quê? Proibir os bancos de praticar juros de agiotagem, mas, no fundo, a União volta a dizer, não é nesse governo, não. Em todos os governos federais, desde 1997, pratica juros de agiotagem contra os Estados e Municípios. É claro que os governadores são todos educados, são todos políticos, e disseram que vão estudar a proposta do ministro para apresentar uma contraproposta. Mas eu não vi chegar à mesa as seguintes questões. Para a correção da dívida, tem uma regra definida pelo Tesouro Nacional, que ele chama de CAM, C-A-M, que é o coeficiente de ajuste monetário, que faz o cálculo de juros sobre juros, aumentando os ganhos para a União, quando a legislação não define isso. Então, isso tem que ser cortado. E, se isso fosse cortado hoje, daria uma redução da dívida de 15 pontos percentuais. Esse coeficiente de atualização monetária está sendo calculado, não como manda a lei, mas a favor de deixar os estados mais pendurados ainda. Além do mais, senhora presidente, se a última lei começou a vigir a 1º de janeiro de 2013, seria necessário para fazer justiça, principalmente aos estados e municípios que possam estar em regime de recuperação fiscal, que esse novo parâmetro de correção, ele retroagisse a 1º de janeiro de 2013. Então, foi uma mesa de negociação que não é como aparece no noticiário de ganha-ganha. Ganha a União e continuam a perder os estados. ganha-ganha é quando ganha os dois lados e, principalmente, ganha a sociedade fluminense. Tem uma teoria que eu exposo, concordo e defendo, que para o Estado do Rio de Janeiro avançar solidamente com uma política de desenvolvimento econômico e social, ele tem que ter garantia de segurança territorial. Ora, escoimar, varrer toda a possibilidade do controle de organizações criminosas, como diz na linguagem popular, do crime organizado na sociedade fluminense, quer seja através de milícias, quer seja através do narcotráfico, ou de qualquer outra associação criminosa. Porque, se conseguir debelar isso, evidentemente, o Estado avança econômico e socialmente. Isso já foi comprovado em outros países, em estudos de academia, principalmente em solo asiático. E como é que você pode fazer esse enfrentamento? Evidentemente, investigando, investigando, mas, tem que ter recursos também para investir em segurança pública. Recursos que você vai tirar de onde? Pagando juros exorbitantes no serviço da dívida? evidentemente que não. Se realmente existe um desejo de cumprir o pacto federativo, a União deve acordar com os senhores governadores uma proposta muito melhor que essa. Porque não é possível, só para concluir, eu produzi uma nota técnica que já foi publicada no ano passado, junto com o meu gabinete, mostrando que é impossível você pagar de juros mais que o crescimento do produto interno bruto. Na última década, isto é, de 23 a 13, o produto interno bruto cresceu em média 0,52%, 0,5% ao ano. E pagamos de juros 4% ao ano, oito vezes o crescimento do PIB. Não há arrecadação tributária que consiga enfrentar isso. É querer deixar os estados absolutamente dependentes. de juros. Então, fiz questão de fazer essa fala para dizer de forma clara e precisa. Estamos nesse tema desde o governo Bolsonaro, quando presidia aqui a CPI do Serviço da Dívida, com a relatoria do deputado Rodrigo Amorim. E, ainda pouco, vi aqui com a participação direta também da deputada Marta Rocha. Então, esse não é um tema novo para a gente. Enquanto não se resolver essa questão, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Goiás, que são os quatro que já estão em regime de recuperação fiscal, não vão sair desse buraco. Então, é só para chamar atenção e dizer que a luta continua. Obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.